A biose. Vida latente. Hoje vamos apresentar a contadora de causos, Silvana. E a história de hoje é... era eu. Sabe aquele dia que a família se junta para jantar, e aí o papo vem e vai. Então, começamos a lembrar das pessoas que já fizeram parte das nossas vidas. Nos lembramos de causos, histórias, papo furado, como você preferir. Pois é, então nos lembramos de uma história que aconteceu há muito tempo, com um dos nossos tios. O tio Francisco. E era mais ou menos assim o causo. Minha avó na época, já era viúva, e os meus tios e tias eram a base dela. O tio Francisco, como era o mais velho, era o chefe da casa. Isso queria dizer que ele tinha ficado no lugar do meu avô, e a responsabilidade dele era grande. Tio Francisco era um rapaz na época, e ele coordenava todas as tarefas do sítio, ele era o faz-tudo. Um dia, meu tio estava aumentando o galinheiro, e já estava quase tudo pronto. Faltava só alguns detalhes para terminar a obra. Ele estava todo orgulhoso do seu feito. Não só ele, mas a família toda. Quando a minha avó lembrou que, sua irmã, a tia avó, Jurema, tinha lhe dado algumas galinhas. O tio Francisco ficou empolgado com a notícia, e assim que o galinheiro ficou pronto, ele se prontificou a ir buscar as penosas. Meu tio era uma pessoa muito prestativa e gentil, e fazia tudo de coração aberto. No final de semana lá foi ele, e a vovó muito preocupada, porque ele estava saindo ao entardecer, e a estrada era muito escura, e perigosa. Pediu então, que ele tomasse cuidado, e que levasse um candinheiro para iluminar o caminho. E assim ele fez. Saiu feliz porque fazia um tempão que não via a tia, Jurema, e a saudade era grande. Jurema era muito alegre, e tudo pra ela estava bem, mesmo quando as coisas não estavam. E lá se foi, Francisco. A noite foi chegando, e a lua estava enorme, mesmo assim ele achou melhor acender o candinheiro, e seguiu. Era chão que não acabava mais. Levantou poeira durante um bom tempo, até quando avistou um menino à frente. Deveria ter no máximo uns 10 anos, ou um pouco mais. O menino era franzino, e caminhava com muita dificuldade. Parecia sentir dor nas pernas ao andar. Francisco se aproximou, e puxou conversa. Mas a única coisa que ele escutou, foram grunhidos. Não parecia estar muito bem aquele menino. Diante da situação, e daquele sofrimento, ele não pensou duas vezes, colocou-o nas costas e se pôs a andar. Procurando saber por que ele estava perambulando por ali, tio Francisco puxava conversa. De onde você é? Pra onde você vai? O que aconteceu com você? Por que estava andando sozinho na estrada? Mas nada de resposta. Ele só ouvia grunhidos. O tempo foi passando, e o cansaço foi chegando, e Francisco começou a se perguntar. Como pode uma criança pesar tanto assim? Cada passo que dou, parecia que ele aumentava um quilo. Caramba! Não estou aguentando mais. Foi quando ele reparou que não tinha olhado ainda para o rosto do rebento. Então levantou o candinheiro, e virou na direção dos ombros para olhar. E o que ele viu era inacreditável, aquilo não era deste mundo, o que ele carregava em suas costas não era um menino, e sim um ser asqueroso, com pés, e mãos enormes, que arrastavam pelo chão enquanto ele andava. Sua cabeça era grande, orelhas alongadas, e os seus olhos eram enormes e vermelhos, e pareciam estar em chamas. Sorria enquanto olhava para tio Francisco. Titio, arregalou os olhos, jogou o candinheiro para o alto, largou aquele ser macabro no chão, e saiu numa disparada sem olhar para trás. Quando, finalmente ele já estava bem longe daquilo, respirou fundo, e procurou um lugar para descansar um pouco, e se perguntou, o que era aquilo? Meu Deus! O que estava acontecendo? Já descansado, apertou os passos em direção da casa da sua tia, Jurema. E quando, logo à sua frente, ele notou um senhorzinho na estrada que carregava um candinheiro, se aproximou do senhor, e perguntou se poderia o acompanhar até um pouco mais à frente. E o senhor balançou a cabeça, como se respondesse com um sim. Tio Francisco tremendo, e ainda nervoso, contou o que tinha acontecido, momentos atrás. Que tinha visto um menino na estrada, e que ele tinha se transformado numa assombração. O senhorzinho parou, levantou o candinheiro, olhou para ele, e disse, E não é, que aquele menino, era eu. Foi aí que o tio viu aqueles olhos flamejantes, aquele corpo volumoso e asqueroso. Ele imudeceu, e numa palidez total, saiu na correria. Até hoje não se sabe, como ele chegou na casa da tia Jurema. Nunca mais saiu à noite sozinho, nem se fosse por dinheiro. Cruz, credo. Todos os direitos reservados para JB Studio Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, vida latente.